Olá, boa noite. Atos antidemocráticos no Espírito Santo não passarão. O governo do estado montou um gabinete de crise para investigar possíveis ações criminosas. Em dois dias foram mais de 100 denúncias recebidas pelo Ministério Público Estadual sobre pessoas que financiaram e cometeram os atos de terrorismo em Brasília. O decreto para a criação do gabinete de gestão de crise foi assinado pelo governador Renato Casagrande na tarde desta quarta-feira no Palácio Anchieta, em Vitória. O gabinete vai coordenar as ações de prevenção, monitoramento e resposta às atividades que atendem contra o Estado Democrático de Direito. Além de representantes do Executivo, autoridades dos poderes Judiciário e Legislativo participaram da reunião. Todos foram enfáticos em dizer que não vão aceitar atos golpistas que podem causar danos ao Estado. A decisão de Casagrande em criar o gabinete acontece logo após a invasão ocorrida na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Em todos os estados, em muitos estados, nós tivemos manifestações de pessoas pedindo descumprimento de uma decisão eleitoral. Isso foi tolerado porque não tinha violência, mas quando passou a ter violência, como foi no dia 8 de janeiro, em Brasília, já, na verdade, extrapolou todos os limites. Nós não temos nenhum fato aqui que possa indicar atos de violência, mas como isso tem acontecido em outros estados, é natural que nós possamos ficar atentos, alertas, que a gente possa monitorar, que as equipes de inteligência possam trabalhar e identificar qualquer pessoa que atente contra as instituições. O secretário de Segurança do Espírito Santo, Coronel Ramalho, vai ser o secretário executivo do Gabinete de Crise. Um colegiado que, na verdade, avalia muito antes da crise, do dia da crise ou do dia de qualquer evento, onde novas decisões judiciais têm ocorrido. E com esse colegiado, principalmente com a presença do Ministério Público e da nossa Procuradoria-Geral do Estado, nós conseguimos fazer, ao pé da letra, a interpretação do que é importante para o nosso operacional lá na ponta. O Ministério Público do Espírito Santo investiga mais de 100 denúncias em relação aos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília. E, além disso, tem uma denúncia que diz que os capixabas que saíram aqui do Espírito Santo tiveram toda a viagem custeada. E, além disso, cada um teria recebido 400 reais. O Ministério Público do Espírito Santo enfatiza a importância em denunciar. Tem de tudo. Então, tem informação sobre possíveis financiadores, pessoas jurídicas, pessoas físicas. Tem denúncias que nós recebemos de participação de outros estados. Esses registros vão passar por uma triagem no GAECO, no nosso grupo de controle e combate às organizações criminosas. E, dali, então, a gente vai fazer a difusão para os órgãos do Estado, as próprias promotorias de justiça, ou Polícia Federal, Ministério Público Federal, enfim, o próprio ministro Alexandre. E, daí, cada caso vai ter sua análise e seu tratamento específico. O Estado ainda não tem o número exato de capixabas presos no Distrito Federal e nem sabe quando serão transferidos. E ainda estão nos procedimentos internos lá, de montagem de inquérito e de encaminhamento desse inquérito. E, posteriormente, certamente, eles vão fazer contato conosco. E o Gabinete de Gestão de Crise quer, justamente, evitar que aconteçam atos no Estado que possam trazer qualquer tipo de dano à sociedade. Ficamos mais atentos, observando e monitorando, como sempre fazemos, mas com muito mais detalhe, rede social. Em alguns momentos, mais reforço na segurança, mas não temos identificado nenhum ato, até o presente momento, que possa nos levar a acreditar que tenha algum ataque planejado. As denúncias ao Ministério Público Estadual podem ser feitas através do site da Ouvidoria, que aparece aí para você na tela, ou por telefone em horário comercial. O número é o 127. E uma empresa, Capixaba de Turismo, aparece na lista da Advocacia Geral da União como uma das financiadoras do transporte dos envolvidos nos atos de terrorismo em Brasília no último domingo. É a Squad Viagens e Turismo, que faz parte do grupo Águia Branca. A empresa de turismo informou por nota que já enviou às autoridades competentes esclarecimentos sobre o aluguel do ônibus apreendido no último domingo em Brasília. Disse que não financiou a viagem e que é uma operadora de turismo que aluga veículos e que repudia veementemente os ataques realizados no dia 8 de janeiro contra a democracia. Dez pessoas foram presas durante uma operação de combate à violência contra crianças e adolescentes na Grande Vitória. Entre os detidos, um professor de luta acusado de estuprar uma menina de 13 anos. Os delegados da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, DPCA, relataram a conclusão da Operação Lar Seguro. Iniciada na segunda quinzena de dezembro de 2022, terminou na primeira semana de janeiro com a prisão de 10 abusadores. Um deles em flagrante e dentro da própria DPCA. O delegado Vinícius Landera contou que uma adolescente de 15 anos, grávida e com um filho pequeno no colo, invadiu o local pedindo ajuda. Era mantida em cárcere pelo companheiro, que a seguiu até a delegacia. E ele, em momento algum, ele negou que ele realmente estava mantendo ela em cárcere privado, que ele agredia ela por tudo por ciúme. A vítima com 15 anos e ele com 18. Grávida, supostamente, dele, mas ela já tinha um neném no colo do primeiro namorado, que era o objeto do ciúme dele lá. Esse foi um dos 10 inquéritos investigados nesse período. Mas foi um caso de perseguição e ameaça investigada pela doutora Thais, que deu início à Operação Lar Seguro. Mãe e filha foram ameaçadas pelo ex-namorado da mulher, que abusava das duas. Elas até precisaram mudar de estado. Quando ela estava em Minas Gerais, ela bloqueou o companheiro dela e a filha dela começou a mudar de comportamento. Ela foi perguntar o que estava acontecendo e a filha mostrou o celular. Nesse celular tinha vídeos da relação sexual da filha com o companheiro. Ele filmava, ele fez uma montagem no vídeo, falando, ameaçando a filha, a divulgar o vídeo para o pai biológico, para o avô dela, para os parentes, amigos de escola, caso ela não revelasse aonde ela estava atualmente com a mãe. Mas os casos não param por aí. A delegada Rayana Bremencamp investigou também o abuso cometido por um tio a um casal de irmãos de 10 anos de idade. Mas o abuso dos dois só foi descoberto quando o garoto contou. Uma tem 10 anos, a outra 11, ambas abusadas desde os 5, 6 anos de idade. Foi revelado quando a irmãzinha tomou coragem para denunciar. Descobriu-se que o irmão também era abusado. E além de todo o crime contra a dignidade sexual, esse tio saía de Cariacica e passou a perseguir essa família na serra. A mãe pediu demissão do emprego porque ele foi até o emprego dela e começou a filmar ela depois que ele foi intimado pela delegacia. Diante dos casos que a equipe da DPCA vem investigando, a delegada Rayana Bremencamp elencou alguns sentimentos que são muito comuns a essas vítimas de abusos. Como, por exemplo, medo, ameaça, vergonha e principalmente descrédito de contar aquilo que está acontecendo com a vítima e alguém não acreditar. Agora, há casos também em que a vítima, a criança abusada, defende o abusador. Como o que aconteceu com o adolescente de 13 anos que mantinha um relacionamento com o professor de boxe de 33. Caso esse que aconteceu em Vila Velha na semana passada, foi descoberto na semana passada e ganhou inclusive as redes sociais. Existe caso em que uma menor de 14 anos não se entende como vítima, ela meio que naturaliza esse abuso, ela entende esse abuso como um relacionamento e é algo que a gente precisa deixar muito claro. Não tem como um homem de 33 anos se relacionar com uma menina menor de 14. Isso é crime, é estupro de vulnerável, é abuso sexual. Então precisa ser dito que mesmo que ela não entenda e mesmo que às vezes passe para a família, seja difícil denunciar e contra essa adolescente, é muito importante que isso seja levado à polícia. Durante a operação Lar Seguro, a delegada registrou ainda algumas frases que ouviu das vítimas e que ficaram marcadas. O garoto abusado, desde os 5 anos de idade, falou do descrédito. Uma menina de 10 anos de idade disse que após deixar o abusador tocar nela, podia jogar no celular. A adolescente de 13 anos defendeu o professor de boxe que abusou dela, elogiando ele. Mas o delegado Landeira dá um recado para quem quer achar natural se relacionar com crianças. Relacionar-se com crianças abaixo de 14 anos é crime, isso configura o estupro de vulnerável. Então é importante que todo mundo entenda que não existe relacionamento consensual com crianças abaixo de 14 anos, que foi o caso exatamente do lutador com a aluna. Então assim, é crime e ponto. E ponto final, um alerta importante. A polícia prendeu os suspeitos de participar da morte do motorista de aplicativo em Linhares. Um casal de 31 e 42 anos, apontado como mandante do crime, e esse homem de 18 anos, que seria um dos executores, foram detidos. Outros três executores estão foragidos. Segundo a polícia, o crime foi motivado por ameaças por conta do ponto de passageiros de aplicativo perto da rodoviária de Linhares. O Tiago Elias da Silva dos Santos, de 25 anos, teve o carro incendiado e o corpo encontrado em Rio Baranal estava em cova rasa. Ele foi morto por tiros e ainda havia uma faca cravada nas costas, segundo a polícia. Os três suspeitos vão responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Ladrão entra no mar para fugir, só esqueceu de um detalhe, ele não sabia nadar. Aguarde para ver. A chuva forte deixou pessoas ilhadas em Regência Linhares. A equipe do Nota Air sobrevoou a região e resgatou uma mulher com um bebê de seis meses e um senhor com câncer em estágio avançado e sua companheira. O socorro veio devido à dificuldade em acessar a localidade na fazenda Lusitânia, em Beira Rio, que estava inundada e a condição crítica das vítimas também. Elas foram levadas para o aeroporto de Linhares, onde foram entregues para equipes de saúde do município. Em Mimoso do Sul, a rodovia do Campo já estava cheia de água durante a tarde. Ainda no sul, em Cachoeiro, ruas ficaram alagadas no bairro aeroporto. Na Grande Vitória, Guarapari registrou alagamentos, com gente até de bote na rua, em meio à água. Em Campo Grande, Cariacica, a água jorrou num bueiro no meio da rua. O Estado recebeu dois alertas de chuva forte e ventos intensos do Instituto Nacional de Meteorologia, que valem até amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã. A Justiça Capixaba decidiu soltar, sem pagamento de fiança, o homem que invadiu várias casas no bairro Interlagos, em Vila Velha. Ele furtou um relógio e um anel, que juntos valem mais de 3 mil reais. Mas o homem não vai voltar para as ruas, porque era procurado pela Justiça da Bahia. O homem chega de bicicleta. Ele está no bairro Interlagos, em Vila Velha. Ainda é manhã. Ele parece passear, mas, de repente, ele desce da bicicleta, caminha e entra num terreno baldio, ao lado da residência. As imagens não mostram, mas o suspeito pula o muro da casa. Lá dentro, ele arromba a janela de um dos quartos e furta joias e relógios. Meia hora depois, o dono da casa chega e percebe a invasão. Ele vasculha o local e vê que o invasor está na casa vizinha. Câmeras de segurança mostram o momento que o suspeito sai da casa fingindo normalidade. Mas ele acelera o passo quando vê que o morador está atrás. Depois de ser visto, o suspeito fugiu. Ele veio correndo aqui para a praia. Atrás vieram diversos moradores revoltados. Com medo, ele acabou entrando no mar. Ele não sabia nadar. Ele ficou ali dentro do mar por horas, até que os moradores resolveram tirá-lo de lá. Ele foi trazido aqui para a areia, onde ficou contido até a chegada da polícia. Gabriel da Costa Mota, de 29 anos, acabou agredido por moradores revoltados. Ele foi preso e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Contra ele, já constava um mandado de prisão por furto ocorrido em Teixeira de Freitas, na Bahia. Além das duas casas, Gabriel também invadiu outras residências no último domingo, onde furtou diversos objetos de valor. Em depoimento, ele disse à polícia que furtava para sustentar o vício. O suspeito foi autuado por furto qualificado. O suspeito já tinha passagens por posse de drogas e furto também em Teixeira de Freitas, na Bahia. 15 toneladas de trilhos furtados de uma linha férrea foram recuperados pela Guarda Municipal em Viana. O material pertence a uma mineradora. As 15 toneladas de ferro foram apreendidas em um ferro velho, que fica no bairro Morada de Betânia, em Viana. A operação, realizada pela Guarda Municipal do município, junto com a Comissão Integrada de Fiscalização, percebeu que o material era da linha férrea, que corta a cidade e pertence à Vale. Os fiscais da mineradora confirmaram que as peças eram da companhia. Peças como placas de apoio e parafusos foram recuperadas. Estamos realizando a apreensão do material para ser conduzida a 4ª Regional de Cariacica para serem avaliados e fazer a apreensão e liberação dos materiais para as empresas responsáveis. Essa é a segunda apreensão de ferros ocorrida no município de Viana em menos de dois meses. Em novembro, a Guarda Municipal também apreendeu peças que tinham sido furtadas dos trilhos do trem. Na ocasião, dois homens foram detidos. Além do material, também da mineradora Vale, um caminhão e uma caminhonete foram apreendidos. Os veículos eram usados para transportar o produto furtado. Espaços exclusivos para animais em bares e restaurantes da Grande Vitória é o que você confere no retorno do Tênidus. A Rede Tribuna tem novos superintendentes. O jornalista Alexandre Gabriel está à frente da comunicação do grupo. Ele já foi secretário-chefe de comunicação do governo de Pernambuco e secretário de imprensa da Prefeitura de Recife. O executivo Jorge Vital comanda a área de gestão. Ele é formado em ciência da computação e tem mais de 30 anos de experiência como executivo. Passou por empresas como Embratel, Vivo, Universidade Cândido Mendes, entre outras. Os dois vão gerenciar quatro rádios, duas TVs, o portal Tribuna Online e o Jornal à Tribuna. Quem é apaixonado por animais não imagina sair de casa sem acompanhar os bichinhos, né? Mas pensando nisso, bares e restaurantes aqui da Grande Vitória estão se adaptando para receber os pets. A Valen tem sete anos e é uma menina bem comportada, em especial quando sai para comer com os tutores. Ela super gosta de caminhar, correr na praia, na natureza. Eu consigo também levar elas em ambientes fechados, igual restaurante, no shopping, às vezes eu consigo levar ela. Antes mesmo de sair de casa, o casal já decide por restaurantes, como este aqui, em Vila Velha. Ele possui uma área para receber os pets. Bobeira hoje, um restaurante não tem um lugar que aceita cachorro, porque está perdendo dinheiro. A verdade é essa, porque as pessoas gostam de sair com seus pets. Tem muita gente que não consegue, não pode deixar o pet muito tempo em casa sozinho. Clientes como a Valen estão mais presentes em restaurantes e comércios. Mas para receber esses bichinhos, os estabelecimentos estão se adaptando cada vez mais. Aqui tem potinhos de água fresca, local arejado e atendimento de quem já tem apego pelos bichos. A gente tenta colocar primeiro o atendente que gosta de animaizinhos para atender esse lado que é diferenciado para o lado dos pets. A única coisa é que é um ambiente um pouquinho separado, até porque tem alguns que latem. A ideia é que os animais são integrantes da família. Já tinha espaço para criança, a gente tem espaço para bebê. E por que não tem espaço para os animais e os pets, que cada vez mais estão integrados à família, né? Nesta lanchonete, os pets fazem parte da clientela há 12 anos. A gente recebe os cachorrinhos de qualquer tamanho, para a gente não tem problema se é grande, se é pequeno. Pode também ficar tanto na nossa área, aqui do lado de fora, quanto na área interna. A única regra é a do bom senso para tutores, frequentadores e funcionários. Assim, a boa convivência e o respeito funcionam bem. Vai do bom senso, né? É claro que às vezes tem um cachorrinho que late muito, a gente fala, olha, está latindo muito. E caso um cliente da mesa ao lado se sinta desconfortável, a gente só faz a troca de mesa sem problema nenhum. Então, a gente entende também que tem gente que não vai querer ficar perto, que não gosta e sem problemas para a gente com isso também. Quando eu saio, eu sempre procuro saber se o lugar aceita cachorro e se é um bom horário, assim, dependendo da ocasião, levar o cachorro, né? Além de criança, o cachorro também tem que ter educação, né? No portal Tribuna Online, você confere uma lista com 25 estabelecimentos que aceitam a entrada dos pets aqui na Grande Vitória. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus